Será realizado no dia 14 de dezembro o show de prêmios do Hospital Santa Casa aqui de Campo Morão. Por isso eu estou ao lado do Ejetúlio Ferrari Júnior, é provedor do Santa Casa. Júnior, está confirmado dia 14 de dezembro. Qual o local? Está confirmado, vai ser na Praça da Matriz, juntamente com as atividades da programação de Natal do final de ano. E a gente vai estar lá. Já fizemos isso no ano passado. Esse ano a gente está repetindo novamente junto com a programação da cidade de Campo Morão de fim de ano e de Natal. Então é mais uma oportunidade para a população participar, ajudar a Santa Casa, ajudar a si mesmo. Porque quem ajuda a Santa Casa ajuda a si mesmo. Então é um evento bastante importante que vai ajudar muito a Santa Casa. A gente pede para a população de Campo Morão, de uma forma geral e da região, que nos ajudem a divulgar e a participar também desse evento. Que horário será o evento? Será a partir das 6 da tarde, às 18 horas, isso vai depender da atividade, da programação, mas será feito lá. Não é presencial, não precisa estar presente, o bingo, o show de prêmios é sorteado, mas de forma eletrônica e pelo número da cartela. Então se a pessoa... é claro que seria bom se estivesse lá. Imagino você estar lá e ganhar 30 mil reais. Mas se não puder ir, não tem problema. Pode comprar a cartela e deixar o seu telefone no canhoto que será ligado para ela no mesmo instante em que for sorteado. Serão vários prêmios, né? Sim, são 5 prêmios. Nós começamos com 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais e 30 mil reais. Progressivamente. Do quinto ao primeiro prêmio, né? Então imagina você gastando 10 reais e ter a oportunidade de ganhar 2 mil até 30 mil reais. Então é valor praticamente simbólico. Todo mundo pode ajudar com 10 reais, cada um comprando uma cartela. Se imagina se toda a população só de Campo Moral pudesse comprar. E nós colocamos 60 mil cartelas à venda. No ano passado vendemos quase 30 mil. A gente espera pelo menos vender 40 mil cartelas para ajudar no pagamento dos funcionários, 13º principalmente, no final de ano. Como que a pessoa consegue comprar essa cartela? Nós temos vários pontos na cidade toda, né? Nos mercados, na Fiorela, em lojas da cidade. Eu não estou aqui com a relação agora. Mas são inúmeros pontos na cidade que a gente tem de venda. Temos o nosso grupo de pessoas. Hoje elas estão lá na Cuamo, em frente à Cuamo, vendendo para os agricultores. Que muitos agricultores me pediram como fazia para comprar. E hoje estão lá as meninas vendendo para os agricultores. E vários pontos da cidade. Na praça, todo final de semana a gente vai estar na praça. Assim que começar as atividades de Natal, acho que começa dia 1º, né? Que é a abertura da programação natalina. Toda noite vai ter um grupo nosso na praça vendendo cartelas também. Então a população consegue ter o acesso tranquilamente. Só ter a disposição e as planificadoras, enfim. Em qualquer lugar da cidade a gente tem gente nos ajudando e vendendo as cartelas. Então, reforçando, faço convite para a população de Cabo Moral, dia 14 de dezembro. Eu peço a todo mundo que participe. Como eu disse no início, quem ajuda a Santa Casa, ajuda a si mesmo. Porque a Santa Casa é de todo mundo. Em qualquer momento a gente pode precisar estar aqui ou alguém da nossa família. Então é importante você participar, ajudar, comprar. São só R$10,00, praticamente simbólico, mas que tem um valor imenso para a Santa Casa. Então a gente pede à população de Cabo Moral e da região que participe também lá na praça, no dia do evento. Vai ser um evento muito bonito e a gente vai estar lá participando junto com a nossa comunidade. E todos os participantes, todos os nossos colaboradores da Santa Casa agradecem muito a população por mais essa ajuda à Santa Casa. Obrigado.